próspera galerinha vamos iniciando mais um vídeo aí na paz de deus galera esse vídeo aí a parte 2 né a parte 1 já coloquei aí no canal galera vou botar aqui em cima no card entendeu na parte de último do vídeo vai ter aí o vídeo que a parte 1 a pesca sub na barragem do itaparica né gente ou também pode ser a barragem de luiz gonzaga né da da usina hidrelétrica do luiz gonzaga uma coisa aí tanto faz e é isso aí galerinha acompanha o vídeo aí e durante o vídeo aí a gente vai conversando chama aqui na descida dessas pedra galera foi chovo eu olhar esperei gente era mesmo que mesmo que eu tivesse vendo passando aí um curimbão uma cachorra gente gigante aí gostei que eu vi galera aí foi uma erézinha ou por aí rodando e ele que ele era mais ou menos e arrisquei um tiro e esperar né por causa da distância eu errei galera mas eu gostei demais desse lugar gente sinceramente viu porque eu estava não tava muito bom de peixe não gente tava muito frio e aí eu decidi galera dessa descida aqui extrema galera eu já cheguei fundo viu eu só vi os peixinhos descendo mais eu e eu descendo e descendo e nada de chegar gente pensa no lugar fundo falando galera que eu não cheguei no meu limite né porque assim eu nunca gosto de mergulhar sempre eu mergulho antes de eu chegar no meu limite eu já paro é quando eu cheguei no fundo junto com e esse continente também não tá muito certo não galera 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 tem uma ciência em cara soltar o fogo antes de chegar em cima exatamente para fazer a despressurização galera é muito importante isso o cara que não tem muito costume de mergulhar por exemplo dá um mergulho fundo aí tem um negócio de 4 a 5 metros e já o mergulho fundo quando ele sobe ele não solta o fogo não solta o ar chega em cima geralmente a tendência é que o ouvido começa a doer já por isso o cara tem que soltar o ar antes de chegar na capa da água antes de chegar na na capa da água galera sim galera mas eu queria só lembrar também que o cara não pode soltar até muito fundo não se tiver muito fundo aí o cara soltar o ar o cara pode sofrer um apagão galera então tem que ter cuidado galera novamente eu vi um pendurão aí gente nesses pedra bonita demais e aí eu arrisquei uma descida de cabeça para baixo galera se eu chegar embaixo galera eu observei que tinha um laré médio e aí eu fiquei caçando posição para tentar atirar nele galera mas infelizmente era mas infelizmente era cheio de pedra se eu atirasse eu quebraria a ponta do arpão acompanha aí que você vai entender o que aconteceu na verdade eu não consegui atirar né galera eu subi era um pouco fundo não era muito mas era um pouco fundo respirei bem galera respirei bastante bem o cara sempre faz a respiração o cara respira e aspira para tirar todo todo o carbono né que tem no nosso corpo no pulmão principalmente ela tem que aspirar secar o pulmão totalmente e encher novamente o cara tem recurso de oxigênio feito isso galera aí eu arrisquei desse não só dessa vez eu desci mais para frente para eu me estabelecer né e eu consegui tomar posição para poder atirar pensando nisso que não era ainda estaria aí será que ele está mesmo como de início não tinha se assustado comigo né que eu não cheguei a assustá-lo ele ficou ali dentro galera provavelmente estava caçando alguma comida daí eu vi que ele tinha entrado para dentro e foi certeiro galera ele estava realmente claro agei com calma e com cautela e deu certo no final para você entender galera que as vezes o cara faz uma besteira né podendo agir com sabedoria e aí e aí feito isso né galera e aí para frente mas que um mergulhão de novo aí junto também galera aí aí gente quando a gente mergulha o cara pensa que é raso né o cara olhando de cima mas é tudo água de seis cinco seis metros galera já é um esforço bastante bom aí e aí galera eu vi esses dois marézinhos aí panguando também né e resolvi arriscar no maiorzinho que está muito longe muito 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 e aí e como será desesperado né rapãozinho pequeno muito distante erro certeiro e aí tem tempo para ficar chorando aí galera partir para frente descer aí nesse pendurão de novo geralmente galera quando a água está verde assim é porque é algo mais rasa e mais limpa né quando o cara vai descendo o cara vai encontrando um água um pouco mais sujo as vezes né nem sempre e um pouco mais escura outro fator galera também que explica também é a luminosidade né onde tem mais luz tendência aqui os raios solares é deixar um pouco mais clara depois ela fica um pouco mais verde claro também que os plantos que tem na água né as vezes a água tem muito planto galera e as vezes também tem resíduo né as algas por exemplo elas soltam bastante semente né as sementinhas dela são verdinhas por isso também pode ser planto na água bastante planto que é menor do que esse pozinho que esse pozinho provavelmente não é planto é semente né eu saio em cima do peixe e eu erro só de raiva aí o cara fica em casa dizendo vixi o cara erra tiro demais erra por querer mas na verdade galera não é isso é porque dentro o cara vendo é uma coisa o cara agindo é outra as vezes você vai descendo ali você vai sem estabilidade aí você vê o peixe vê que o peixe vai correr você arrisca um tiro e não dá certo entendeu galera porque o cara tem que se estabilizar olha só novamente olha só novamente como é o negócio cheguei e me estabilizei olhei se não tem um outro peixe por perto e as vezes tem um peixe grande e desistir de atirar né porque o peixe era pequeno sempre gosto de respirar bem galera não é que eu tenho problema de respiração não que respiro fundo e coisa e tal além disso meu snog meu tubo né tem uma entrada de ar bem forçada galera por isso eu respiro bem não esqueço barulho mas eu respiro muito bem para que eu desci para eu poder ter recurso se eu precisar ficar embaixo d'água galera é por isso agora galera eu achei topado de mais cosinho que peixe manso e bonito gente achei bonito demais a parte 3 desse vídeo galera a parte 3 desse vídeo é bem topado aí galera onde eu achei os piaus os piaus 3 pimenta galera onde eu achei também um que eu quase bato nele galera vai tá topado a parte 3 aí galera não perda não viu lembrando galera que nessa parte 3 nessa parte 3 vou colocar também galera a imagem de drone aí dessa parte onde a gente tá pescando tem uma barragem muito grande aí galera o cara pegar com o drone tem que ser uma filmagem muito muito tempo de filmagem entendeu isso aqui é a captura galera eu gostei demais dessa captura aguimaria o peixe veio para pertinho como se não tivesse comido foi bonito demais peixe lindo galera tu é doido bonito demais lembrando galera que como eu falei no vídeo anterior né essa barragem ela tá pegando água por isso a água não está limpa 100% por causa disso por causa da enchente galerinha antes de terminar o vídeo eu queria pedir desculpa aí a todos né gente que pode ter acontecido com uma pessoa e outra não sei ao certo as vezes com a correria a gente demora um pouco a responder mas eu respondo a todo mundo aí viu galera então galera eu queria pedir desculpa a vocês exatamente porque o youtube está excluindo o comentário de algumas pessoas não sei o motivo né restrição da comunidade do youtube então gente queria pedir desculpa a vocês e e pedir para vocês participar aí gente participar aí comenta aí se achou o vídeo bom diz aí se achou ruim também diz que precisa melhorar galera quero ver a opinião de vocês é isso aí que Deus ilumine a vida de todos valeu tchau tchau